Olá a todos, espero que estejam bem. Hoje vamos fazer um trabalho de tronco e ombros e braços, mas vamos pensar um bocadinho mais nos ombros. Por isso, se conseguirem arranjar uns halteres mais leves ou então um saco de arroz ou uma garrafa de água, por exemplo, já dá para fazermos os exercícios. Se não conseguirem ter nenhum material disponível aí em casa, também não se preocupem, mantêm os exercícios, diminuem a velocidade, vamos tentar encontrar aqui um ponto em que seja mais desafiante para vocês. Iniciamos sentados e vamos trabalhar algumas variações de outros exercícios que já os fazemos. E vamos deixando cair o tronco para trás, que é para começarmos a ativar o abdominal. Se se sentirem confortáveis com o abdominal, podem fazer o abdominal no chão, podem fazer uma prancha, por exemplo, ou podem fazer os outros exercícios. que temos vindo a fazer nos vídeos. Os braços à frente diminuímos a dificuldade. Conseguimos vir um bocadinho mais para baixo. Tentem-te que os pés não saiam do chão. Se cruzarem os braços, mudaremos a dificuldade do exercício. Se não conseguirem ir tão abaixo, fazem um movimento mais curto. Mantenham-se na posição, por exemplo, sentir que estão... que são obrigados a trabalhar o abdominal. Se houver algum desconforto na zona da lombar, podem experimentar enrolar um bocadinho todo o tronco à frente. Tentem manter o trabalho na zona da frente e menos atrás. de joelhos no chão. Podem utilizar o sofá, por exemplo. Ou então podem fazer o exercício no chão. E... vou afastar o peito neste caso do banco. Vocês podem afastar o peito no chão. Não precisamos ir os músculos das costas a trabalhar. Podemos retirar a ajuda dos braços. Eu estou a alterar aqui a posição dos braços. e vocês podem escolher a que for mais confortável. Podem trabalhar no chão. Colocar uma amortidade debaixo da bacia, por exemplo. Vou até debaixo todo o tronco. Vamos voltar ao primeiro exercício. E o nosso aquecimento vai ser feito desta forma. Com estes dois exercícios só. Repito, isto são apenas duas opções que eu vos estou a dar. Vocês podem fazer os exercícios no chão. quer de abdominal quer de costas. Não estão a dificuldade a começar a aumentar. Podemos exigir o nosso esforço pela escala que também já falei. De zero a dez. Quando dez é o máximo de esforço que vocês estão a fazer e zero é sem esforço nenhum. vamos tentar encontrar de um seis sete de esforço ao longo da aula de hoje. Assim que chegarem a esse ponto podem parar o exercício mesmo que eu vá continuando a fazer o exercício. repetimos o exercício barriga para baixo e subimos o tronco afastamos o peito do chão do chão. Se os braços se estarem à frente vai ficar um bocadinho mais difícil. provável que cresceram e eu por exemplo diminui a amplitude do movimento se eu colocar os braços de trás fica muito fácil consigo fazer mais movimento e vocês podem gerar também a posição como já disse para adequarem o exercício a vocês. vamos fazer mais uma série de cada exercício lembrem-se que os pés devem ficar no chão se os pés começarem a levantar param o movimento e voltam à base ou então podem aguentar dois segundos e sobe dois segundos e sobe dois segundos e sobe são tudo formas de vocês irem ajustando o exercício ao vosso nível tenta ir mais abaixo mais duas última ok eu vou usar as mãos à frente para aumentar a dificuldade podemos aguentar dois segundos e desce aguenta dois segundos e desce tenta encontrar qual é a vossa amplitude máxima e aguentar nessa amplitude não se deixem cair quem senta algum tipo de dificuldade faz o movimento contínuo vai acima e desce vai acima e desce e descansamos começar o trabalho com os halteiros podem dobrar os cotovelos ou manter os braços esticados é indiferente isto é mais uma forma de nós conseguirmos ajustar um nível quanto mais esticados estiverem os cotovelos mais desafiante é o exercício se eu dobrar eu continuo a fazer o exercício mas como o halter ou o peso se aproximou o meu tronco o exercício acaba por ficar mais fácil vocês podem inclusive dobrar ainda mais tem várias hipóteses estamos a fazer aqui uma abertura os cotovelos podem estar um bocadinho mais à frente ou na linha do tronco se for com os cotovelos esticados podemos fazer aqui um sair da linha do tronco fazer o ângulo em relação à linha do tronco podemos trabalhar aqui ou um bocadinho mais à frente já sabem se estiver a custar muito se começarem a sentir os ombros a aquecer uma sensação de ardor podem tentar aguentar mais duas, três repetições e descansam não há problema nenhum a primeira fase é para se adaptarem ao exercício vou colocar as mãos perto dos meus ombros e vou esticar os braços lá para cima este exercício pode ser feito em pé também aqui tentar manter o peso sempre perto da linha dos ombros terminar em cima dos ombros tanto em baixo como em cima como se estivéssemos a desenhar um arco com o peso ou com a mão ok e descansou podemos pousar usamos os ombros ou o chão ou o próprio sofá joelhos no chão e desce e sol quem já consegue fazer as flexões em qualquer uma destas posições pode começar já a fazer as flexões com um movimento mais amplo quem tem alguma dificuldade mantém a posição os ombros cotovelo ligeiramente fletidos e sai da posição quando quiserem e deixa aqui podemos tentar apertar aqui as mãos contra o sofá contra o banco ou contra o chão como se pudéssemos aproximar uma mão da outra vai aumentar o trabalho na zona do peito e descansa relembro quem quiser fazer já as flexões pode já fazer as flexões em movimento para cima e para baixo mais duas sol deixa e sol ok podemos trabalhar no chão com peso ou sem peso vou fazer o exercício sem peso tenho o meu tronco completamente apoiado e vou subir os braços idealmente pela linha dos ombros podemos dobrar os cotovelos imaginem que estão a puxar alguma coisa do chão quem quiser já trabalhar com os halteres ou com os pesos que tiverem em casa pode já fazê-lo se tiverem um sítio onde pousar a cabeça podem pousar e vão ter menos esforço na zona da cervical podem usar uma almofada por exemplo para pousar a testa e descanse voltamos ao primeiro exercício desta série de quatro e sobe aqui podemos viajar por exemplo da frente ao lado e voltamos para a frente estou a dar aqui mais uma alternativa sempre que eu estou a mudar a posição da frente para o lado é uma forma de ir usando mais zonas musculares e distribuir o cansaço por essas zonas todas quem pretende uma maior dificuldade no exercício é manter sempre o exercício na mesma zona se houver a necessidade que é normal de acelerar o movimento é sinal que o cansaço já está aí a aparecer então tentem controlar o movimento sintam os ombros a trabalhar e parem quando sentirem que estão num esforço de seis, sete ombros mãos em cima dos ombros ou perto dos ombros e solta diminui a velocidade controla a posição a mão sempre perto do corpo quanto mais longe quanto mais aberto for o arco maior a dificuldade tentem manter a mão mais perto do tronco mais uma e descansou voltamos às flexões deixe e sobe vou colocar o tronco mais dinâmico temos um vídeo a falar especificamente sobre as flexões principalmente a questão da amplitude deixem no peito até onde conseguirem lembrem-se que têm que sair da posição têm que sair do lado baixo para quem não está habituado colocar umas almofadas para elevar o tronco é uma das soluções usar um plano inclinado que é o que estamos a fazer aqui com o sofá com o banco é outra das soluções mais uma trocamos tronco apoiado quanto mais dobrados os cotovelos mais fácil fica o exercício em princípio quanto mais esticados quanto mais esticados os cotovelos mais dificuldade representa o exercício se quiserem podem apanhar a cabeça lembrem-se disso junta as almofadas atrás assim que começar a ficar mais difícil trocamos mais uma volta para terminar já sabem que podem continuar e repetir os exercícios se já alcançaram um esforço pretendido podemos parar por aqui podemos também diminuir o tempo de exercício aumentando assim o tempo do descanso mais duas vamos trocar e solve aqui já estamos a trabalhar sobre o esforço acumulado cansaço a dificuldade aumenta por causa disso mais duas e termina voltamos as flexões desce controla a subida empurra o banco e as duas E já só fica a faltar o exercício de costas para terminarmos. Podem fazer o exercício sem peso para gerir o esforço. Pensem em juntar as amaplatas lá atrás. Aguenta na posição, por exemplo. Mais duas. Estamos a terminar. Último esforço. Aguenta lá em cima. E descansa. Podem repetir os quatro exercícios, se quiserem. Vão gerindo o esforço. Mediante a escala de esforço de 0 a 10, tentar encontrar um 6, um 7 de esforço. Espero que tenham gostado. Seguimos para o próximo treino. Trabalhar pernas. Se gostaram, subscrevam o canal. Ponham gosto no vídeo. Obrigado.